Oi pessoal, pessoal hoje eu vim fazer um vídeo a pedido da minha amiga Fabiana lá do canal Orquídeas da Bibi. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição, se você tiver interesse em conhecer o canal dela, tem certeza que ela vai amar a sua visita. Aí você vai lá, assiste os vídeos dela, se você gostar, você se inscreve, aproveita e fala que veio conhecer ela através do meu vídeo, que aí ela vai ficar sabendo. Então, como foi o desafio? Ela pediu para me mostrar um cantinho aqui, o meu cantinho preferido, o cantinho que eu gosto de ficar perto das minhas plantas, no caso. Tem um orquidário lá, mas ultimamente eu tô gostando muito de ficar aqui, ó, nesse cantinho, porque aqui tá muito calor e a gente fica aqui deitado na rede, olhando ali, ó, as orquídeas. Aí eu vou aproveitar e vou mostrar como é que tá o desenvolvimento daquelas falainopes ali, ó, que tá naquele palete. Olha, eu subi na cadeira pra mostrar, olha só como é que tá, saindo folhinha nova, ó, tá vendo? Eu acabei de jogar uma aguinha pra poder, porque eu sempre fico jogando uma aguinha de vez em quando, porque aqui seca muito rápido por causa do calor. Olha, tá vendo? Soltando raiz. Olha essa aqui, ó, como tá. Totalmente adaptada, tá vendo? Bem aqui embaixo, ó, tá o bocache. Olha, tá vendo? Tudo com raiz nova. Olha essa. Essa tá soltando folhinha nova. Essa aqui, ó, tá vendo? Aqui tem duas, porque quando eu comprei, veio as duas junto. Aí eu plantei as duas junto pra poder, quando florir, né, eu saber que é a mesma planta. Olha, essa aqui tá bifurcando a haste. É porque fica alto e fica difícil pra mim mostrar. Deixa eu descer aqui da cadeira. Olha, olha, essa daqui. Essa aqui tá até com a mudinha, ó, tá vendo? Mas tudo bem adaptado, ó. Olha essa. Tudo enraizando, ó, tá vendo? Então, assim, é aproveitar, né, e cumprir o desafio que a Fabiana me propôs. Depois. E mostrar como é que tá aqui as Falainops. Olha, tudo soltando raiz nova, ó, tá vendo? Tem uma aqui, tem duas que tá soltando haste floral. Olha aqui, ó, tá vendo? Aqui é uma haste. E essa aqui também tá soltando haste. Não sei se vai dar pra ver. Olha lá, ó. Bem ali, ó. Tá vendo lá? É uma haste. Pelo menos que eu vi, tem essas duas. Não era nem pra tá florindo, porque elas são as plantas que são recém-chegadas aqui em casa, né? Olha essa. Que bonita. Essa aqui também, ó. Elas são todas, cada uma de uma cor diferente. Só que assim, eu não sei quem é quem, porque ainda não floriu aqui em casa. Elas todas têm plaquinha, ó. Quando elas florirem, tipo igual. Se essa daqui for rosa, aí eu vou escrever rosa. Se essa aqui for vinho, aí eu escrevo vinho pra poder eu saber. Agora essa daqui, ela é amarela. Eu já mostrei ela aqui. Ela é amarela com uns pontinhos, assim, meio marrom no labelo. Olha, saindo folhinha nova, tá vendo? Isso branquinho aqui é por causa da adubação. Olha, então aqui embaixo, ó. Eu deixo os antúrios, ó. Que é pra manter a umidade pra elas, né, ó. Ali, ó. Tem essa palmeira ráfia que inclusive vai florir pela primeira vez, ó. Tá vendo? Eu vi hoje. Tem bastante tempo, então, ó. Cumprindo o desafio que a Fabiana me propôs. Lá do canal Orquídeas da Bibi. Ela me pediu pra me mostrar o meu canto preferido, né. Agora, no momento, tá sendo aqui, né. Mas, assim, costuma ser lá no orquidário. Mas, como tá muito quente, aí a gente prefere ficar aqui na rede. Certo? Aqui também tem essa jiboia. Eu acabei de plantar ela, tem uns quatro dias. Tem umas folhinhas que já tá de pé, mas tem umas que ainda tá, ó, se adaptando. Então, é isso aí, ó. Pronto, Fabiana. Eu espero que eu tenha cumprido o desafio que você me propôs. Muito obrigada por ter lembrado de mim, certo? E é isso, pessoal. E eu vou desafiar a Rose, do canal Bendita Planta, né. A mostrar o cantinho preferido dela. Vou desafiar também a Dona Dete, do canal Dete das Orquídeas, a mostrar o cantinho preferido dela. E, é, só essas duas, né. Vou desafiá-las duas. Se sintam-se à vontade pra cumprir o desafio ou não, certo? Mas, assim, eu acredito que todas as duas vão cumprir, porque todo mundo tem um cantinho, né, preferido. Assim, na casa, né. Pode ser, a Fabiana falou que poderia ser em qualquer lugar. Então, eu escolhi aqui, porque realmente aqui é o lugar que eu mais tô ficando agora, certo? Eu espero que vocês tenham gostado de ver, né, o meu cantinho preferido no momento. De ver também o desenvolvimento... O sol tá batendo aí, não dá pra ver, ó. O desenvolvimento das minhas falainopes aqui na área. E lembrando, pessoal, ó, que elas ficam embaixo do telhado. Mas vem claridade dali, ó. Tá vendo? Até estourou. E vem bastante claridade daqui também, ó. Vem tanta claridade que eu tive que colocar até um lençol. Mas tem um sombrite, tá vendo? Então, assim, ó, tá vendo? Que a claridade entra. Claridade é diferente de sol, tá bom? Se o sol entrar, se não tivesse esse sombrite aqui, provavelmente ia queimar elas. Mas como tem, né, ó, tá vendo? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Lembrando que na descrição eu vou deixar o link do telefone, nada. Do canal da Fabiana, do Orquídeas da Bibi. Quero agradecer a ela e deixar bem claro para as meninas, para a Rose e para a Dona Dete, que elas se sintam-se à vontade em cumprir o desafio. Mas eu acho que é um desafio fácil, né? É um desafio gostoso de cumprir. Certo? Na descrição também fica meu telefone. Se você quiser participar do grupo ou quiser me adicionar, pode ficar à vontade. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, se ainda não for inscrito. Ah, lembrando que também na descrição eu vou deixar o link do meu outro canal. Se você tiver curiosidade em conhecer, lá eu mostro minhas outras plantas. Cactos, suculenta, eu mostro no quintal, certo? Esse canal aqui é só para as orquídeas e o outro é para as outras plantas. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.